Cara, não tem ninguém, acho. Eu acho que não tem ninguém. Beleza, não tem um baú aqui. Ah, tem sim. Meu Deus, meu Deus. Ah, mas... Peguei bazuca. Peguei uma kaito. Bazuca. Cagada, né? Fazer o que? Fazer o que era o primeiro baú, velho. Meu Deus, Scarlight, velho. Meu Deus. Se pata ou com o loot bom? Venha. Não sei, turma, mas quando eu olho aqueles bagulho amarelo, eu não consigo ainda destruir. Tá ligado. Em que caso é que tu não foi ainda, velho? Nessa aqui, né? É nessa aí e aquela última ali. Eu vou ir na última. Opa, tem uma sniper aqui. Tô pulando aqui. Passo. Quer escudinho? Posso trocar aqui? Aceito. Vem aqui. Pegar sniper. Ô, meu loot tá bom já, hein, mano? Achei ia falar nada, mas tá bom. Caralho, mano. Caralho, eu tô com a cabeça da rua aqui, mano. Nossa, que louco, tem uma rua aqui, velho. Tem uma rua, cara. Que massa, velho. Ô, que doze aqui tu tem? Uma... Tática verde. Ah, eu também. Tá, mano, essa rua sempre teve, velho. Tá viajando muito. Tá viajando, sempre teve essa rua. Eu nunca vi essa rua. Ô, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem mesmo, tô indo. Tem outro, tem outro. É uma dupla, é uma dupla. Tô indo. Tô indo por trás, tô indo por trás. Que bom. Nossa. Nossa. Que que? Caralho, mano. Boa. Cara, os meus tiros não pegaram no cara, velho. O cara ficou parado, não pegou nenhum tiro. Caralho. Caralho. Nossa, tem um escudão ali, velho. Caralho. Olha ali. Tu deixou ali, velho. Tu trolou pra caralho. Aonde? Que? Ah. Ah, não, mas é que eu vim por baixo e não fui por cima. Quer pegar ele? Sim, pode deixar. Já vou usar ele. Vamos lá na casa da vovó. Oh, mano. Oh, mano. Não lootearam? Tem escudão. Tentar te casar do aqui. Opa, eu quero, hein. Escudão não pode usar. Depois eu pego, Tati. Sim. Tem a casa. Beleza. Ah, não. Eu tô com mais car. Tô de boa. Eu tô com mais caralho aqui, mano. Aí sim. Meu Deus. Meu Deus. Pare. Peguei uma bazuca lendária. Cara, tu quer uma bazuca? Não tem bala. Ah, tá. Cara. Dois baús, duas bazookas, mano. Como é que pode? Tá vendo? Deixa eu pegar mais bala aqui. Caramba, eu nunca peguei duas bazookas num jogo em baús. Nossa, mano. Me inventaram. Eu não queria falar nada, mas tá bom, hein. Tá bom já pro começo do jogo. Vai lá em cima. Ó, gente, deu na safe. Nossa, a safe tá muito pequena. Que que deu? A safe tá muito pequena, olha ali. Deu metade no... Tá pequena? Sim, deu metade no mar ali, mano. Caraca. Tem baú aí? Não, tem baú, mano. Sempre tem baú aqui. 99, madeira. Caraca. Tem cara aí, gente. Na tua frente, na tua frente. Pode. Minhas. Não, é bem na tua frente. Onde é que tá o outro cara? Na frente, mano. Tá, vai tirando. Tá lá. Ah, tá. Boa. Nossa, sotafuck. Pô, tem mais nego? Não, pô. Mas quem é que tacou a granada? Foi o cara? Parecia que veio do outro lado. Sei lá. Não sei o que eu quero, isso. Pega esse coitinho. Bah, não dá. Não dá. Tô com 3-mate kit. Não, eu vou usar um. Vou usar um, escutinho. Usa, usa. Caraca, isso aí está pequeno. Sim, foi meu, falei. Deu metade no mar, tá ligado? Caraca, os caras deixaram baú aqui, mano. Sério? What? Sério? Desquebraram? Pode deixar um aqui também. Nossa, eles deixaram uma aqui também, velho. What the fuck? What the fuck? Nossa! Eu achei isso, coitão. Ah, eu também. Nice. Aí. Aí fechou. Aí fechou. Tem um drop ali, Richard. Onde? Em NE. NE. Lá em cima, lá embaixo? É, ali. Não, tu não está vendo. Vem por aqui. Tinha um lobo. Tinha um lobo me tapando aqui. Ah, tem cara aqui. Ah, mano. Calma aí, calma aí. Tô indo. Tô indo. Matou os dois? Vai. Vai. Deixa uma missão de bazuca aí pra mim. Ah, tu pegou. Tá, vamos ali no drop. Tá ali atrás do morrinho. Tem outro drop ali, mano. Vamos nesse aí. Né. Tem qual drop? Tem dois, velho. Aqui tem um drop aqui, tá bom? É, tem um drop em NE, mas tem um aqui, ó. Mais perto aqui, ó. Tá meio longe mesmo. Tem um aqui em 240, que tá mais perto. Oh, mano. Tô bem. Vai cair em Greasy Grove. Vai cair no meio da cidade. Será que lutearam essa cidade? Ah, lutearam sim. Ai, não tem anybody. Nossa, deixaram uma coisa lendária aqui. Nossa. Escarlate dourada aqui. Não, não tem. Ó, tem escudão e sniper aqui. Tem escudão. Cara, eu vou pegar. Eu vou usar um. Ah, beleza. Vou pegar escudinho então. Vou usar escudão aí. Ah, tem sniper lendária aqui, mano. Ah, eu não peguei. Min. Esqueci de pegar. Quer lá, roxar? Ah, ok então. Então agora foi, né? Calma, ele vai apertar. Vamos lá. Vamos, vamos. Ah, o cara tá mirando em mim. Ah. O cara me acertou um tiro. Ah, não. Pega a bazooka lá, velho. Deixa de bazooka. Verdade. Tá, eu vou rushar lá. Eu vou rushar lá. Tá aqui, tá aqui. Boa, tem mais, tem mais. Tem mais tiro. Não? Tem mais. Calma, calma. Ah, não. Tá na vida, tá na vida. Tá na vida. Cara aqui, cara aqui. Eu sei, eu sei. Tem dois, tem dois. Tem um cara que tá embaixo, mano. Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Tem outro na direita. Ah, mano, tem um cara. Olha as armas. HS, tirei 100 dele. Tirei 100 do escudo dele. Esse 100 de baixo tá na vida, mano. Cuidado com ele, tijão. Sim, sim. Eu tirei 100 daquele cara. Não! Ah, construí bem na hora. Calma, calma. Esse de baixo tá na vida, pelo menos. Antes. Boa, boa. Tem o outro agora. Eu vou rushar no outro. Matei, matei, matei. Tá bom. Não dá nem pra pegar o loot dele. Cara, pensei que tinha visto alguém atrás do Marvel, hein? Meu amigo. Pode ser material. Ah, pior que eu também, mano. Caralho, os caras não tinham material. Oi, Nessa. Pior que eu também tô sem material. Tem um dropper aqui, mano. Tem um dropper bem aqui. Eu consegui tudo meus material, mano. Ah, tem um dropper aqui, mano. Vou pegar o dropper. Vamos, vamos. Pega aí, pega. Ah, trolei. O que que veio? Esse cara lendário. Esse cara de ouro. Mano, meu loot tá muito bom. Se eu não tá ligado. Tem uma base aqui? Calma, calma. Eu posso carregar. Eu posso pegar se quiser. Olha o cara ali, pulando de jump. Ele bem ali na frente. É a última dupla, é a última dupla. É a última dupla, é a última dupla. Eu roubei ele, eu roubei. Ué? Tem um embaixo, tem um embaixo. Matei, matei um. Falta a última. Tá morto. Calma. GG. 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 Vamos até dançar aqui? GG, boys. JUMP-